Estamos iniciando a segunda aula de horticultura na TV Cidade de Joinville no programa Ecologia em Ação. Todo mundo quer comer verdura sem veneno e para conseguir isso tem que plantar mesmo. Não existe verdura, frutas sem veneno. Todo mundo usa. Com raríssimas exceções daquelas hortas certificadas por uma determinada organização que certifica produto orgânico de verdade com a fiscalização do agricultor. Mas é muito caro essa verdura. Ainda é. Mas para que você possa ter um alimento de boa qualidade, sem venenos, vou mostrar para vocês aí, ensinando vocês aí como se faz essa agricultura em casa. No programa anterior nós mostramos os locais, os apartamentos, as casas, os condomínios, onde você pode cultivar mesmo com tua família, com teus filhos, ensinando eles a mexer no solo, a cheirar o solo, coisa mais legal que existe. Vou primeiramente mostrar para vocês a minha horta da terceira idade que eu montei na minha casa, na minha residência no Floresta, na rua Diamantina. Quem quiser passar lá não tem portão para abrir. Está à disposição. Pretendo ministrar cursos na minha horta para as pessoas da terceira idade. Então eu estou mostrando aí para vocês algumas áreas, alguns ângulos da minha horta da terceira idade, para que vocês tenham uma noção do que já foi feito e o que está acontecendo. Apresento minha horta da terceira idade, ela é montada com potes que são sobrepostos uns aos outros para alcançar a altura. Somente o pote da parte superior é que tem solo para receber as mudas. Então estão aqui as nossas mudas, os plantios foram feitos recentemente, os alfaces estão se desenvolvendo bem, as cebolas, mais alface. A nossa colheita de alface é por folha, não é por cabeça, a gente não tira o pé inteiro. A gente tira tantas folhas quanto vai consumir no almoço ou no jantar. Então está aí o alface crespa roxa, aqui estão as gengibres, existe bastante gengibre aqui. Aqui eu tenho meus pimentões, as pimentas, as rúculas que foram plantadas agora recentemente, cheiro verde, salsa, salsa crespa, salsa lisa, um pouco de pimentão que está chegando. E aqui mais um pouco de pimentão, o alecrim, tempero, a rúcula. Então foram plantadas recentemente, a beterraba foi plantada menos de 24 horas, está pegando bem. E assim nós mostramos para vocês que os potes não são lá, potes brancos nem pintos, isso não interessa. Nós temos também furos inferiores nos potes, onde a gente insere um pouco de galhos de hortelã, hortelã, que é muito importante, hortelã, aqui tem um chumaço de hortelã, vocês vejam que é coisa bonita. E para deixar o negócio um pouco mais bonito, mais agradável, nós também plantamos um pouco de flores. Agora eu vou mostrar para vocês como se faz o preparo do solo, para que você tenha uma comida boa para plantar. Não adianta você pensar em produzir uma verdura sem veneno, se o solo estiver envenenado. O solo tem que estar limpo, puro, não pode ser um solo misturado com restos de construção, que você não sabe o que tem lá dentro, solos que foram aterrados, perto de indústrias. Cuidado, o solo geralmente tem que ser muito bem estudado, não precisa mandar para laboratório, é horta caseira mesmo, mas o solo você tem que fazer ele, você tem que fazer a montagem dos diferentes tipos de componentes que o solo para a produção de verduras necessita. Mas eu vou mostrando aí para vocês como é que você faz, como é que eu pelo menos preparo o solo no meu terreno, no floresta. Aqui o ancinho então, uma ferramenta importante para que você separe folhas, restos orgânicos do solo, façam um monte, uma nova compostagem, é importante um ancinho. Aqui se trabalha com uma enxada, uma enxada, ela tem que, como já falei, tem que estar bem afiada aqui, para que ela corte as raízes, para que ela corte o solo, é importante isso aí. Nós vamos trabalhar agora com uma peneira, uma peneira de uma malha mais ou menos fina, especial para fazer canteiros da terceira idade. Essa peneira então vai separar galhos, raízes, pedras, pedrisco. Agora nós vamos trabalhar com um pote, esse pote aqui, ele é multi-utilizado, eu tenho bastante desses potes aqui e com eles eu faço as montagens das minhas composteiras, dos meus coletadores de água da chuva, eles engenharia, tem uma engenharia muito interessante, né, que isso tudo se encaixa com as tampas, com os demais potes que a gente trabalha na propriedade aqui na minha horta. Esse é o meu estoque de potes, potes de material plástico, era uma embalagem de produto importado da Inglaterra, essa engenharia da Inglaterra, esse pote aí tem uma engenharia toda especial. E aqui nós vamos continuar preparando o solo para levar para os nossos canteiros. O solo que está sobrando aqui no meio deles tem bastante pedrisco, brita, brita, né, e vai para uso futuro. Assim vocês podem ver que nós temos hoje um solo solto, né, olha aí, solto, né. Um solo bonito, né. Mudas, é uma questão importante, vou mostrar para vocês aí aonde se pode comprar mudas, o jeitão dessas mudas especiais para o teu canteiro, para os teus canteiros, a característica dessas mudas, vou mostrando aí para vocês as imagens, certo, e também vou mostrar como se faz o plantio. Agora você tem o solo, você tem o solo preparado, você já comprou as mudas e como é que você vai fazer o plantio. Aqui então está o pote já na altura ideal, a terra está peneirada aqui, ó, terra peneirada, né, bonita a terra, sequinha, cheirosa, bem cheirosa. E ela vai ser colocada no pote que vai receber as mudas. Então eu venho aqui com o solo, esse aqui já é um solo preparado, ele tem casca de arroz queimada, ele já recebeu uma calagem, e eu vou completar então com o solo vegetal, que vai ser também misturado, né, vai ser misturado. E aí Bom, eu vou completar aí. E aí E aí E aí E aí E aí Um solo para plantio de verduras, ele tem que ser preparado assim, ele não precisa grudar obrigatoriamente nas tuas mãos. Solo bem equilibrado, está sendo misturado agora. Mais uma vez, completamos aqui agora o pote. E assim nós preparamos o nosso solo para receber as mudas. Encerrando esse primeiro bloco de Ecologia em Ação, nós vamos convidando vocês a permanecer aí na poltrona, que no segundo bloco continuaremos com este mesmo tema. Iniciando esse segundo bloco de Ecologia em Ação, sobre a segunda aula de Horticultura, vou apresentar para vocês a temática deste espaço. Estamos aí com a nossa compra de mudas, feita em uma casa especializada, uma agropecuária. Agropecuária do Xreder, aqui na zona sul, próximo à estação ferroviária. E vamos então tirar as mudas de dentro. Então nós temos aqui um pacote. Nós vamos deixar aqui. Mais um pacotinho. Mais um outro pacotinho. E mais o quarto. Quarta embalagem. Vamos guardar a embalagem para a reciclagem. Vamos abrir então o primeiro embólucro de muda de alface. Vocês vejam que a muda de alface está pronta para ser plantada. Está todo o sistema radicular aqui. O solo bastante escuro e parecido com o solo que a planta vai receber. Já estão aqui as raízes prontas para entrar dentro do solo e continuar o seu crescimento. Então, são mudas boas. Mudas boas, né? Todas elas tiradas daquelas canteirinhas pequenas de isopor, né? Que eu mostro para vocês ali também. Então, essas mudas vão ser plantadas nesse local aqui. Agora vamos pegar as mudinhas. Tirar uma folha seca que está aqui. Fazer com a própria mão um pequeno buraquinho. Está vendo aqui? Eu fecho assim. Assim. E faço uma pressão para que as raízes entrem em contato com o novo solo que elas estão recebendo. Vou dar mais um espaço dos quatro dedos. Vou plantar mais uma muda aqui. Fazer uma pressão para que o ar saia próximo das raízes. Que não haja contato do ar com as raízes. O canteiro está sendo preparado. Mais uma muda. Vamos mais um espaço aqui. Plantado. Assim. Pressão. Alisado o solo. Mais uma muda. Aqui. Pressão. É importante que se dê essa pressão. Sempre não afogando a planta. Colocando ela no nível do que ela se encontrava antes. Nesse nível aqui. Então, não pode enterrar demais. Não pode quebrar as folhas. Tem que ter o máximo do cuidado com delicadeza. Pressão. Nivelar. Mais uma planta aqui. Que nós vamos tirar duas folhas que estão amarelas. E vamos plantar mais uma aqui. Equidistante. Olha aí. Certo? Olha aí. Mais uma. Vamos plantar essa aqui. E assim nós concluímos o plantio de seis mudas. Que serão colocadas, então, a se incorporar no seu novo habitat. Ela estava num habitat de estresse. Dentro do canteiro de isopor. E agora elas estão livres. Chegou a democracia para essas mudinhas de alface. Eu não vou molhar já. Porque a embalagem já tinha uma certa... O torrão já tinha uma certa umidade. Vou esperar um pouco para que haja uma acomodação das raízes. E depois eu vou fazer uma rega. Aqui eu vou trabalhar agora com uma nova planta, que é a rúcula. A rúcula é uma verdura muito solicitada. Ela também vem assim em torrãozinho, pequeno assim. Só que vem diversas rúculas junto. Mas nós vamos manter o torrão para que elas não sejam prejudicadas no desmanche desse torrão. Então, vamos plantá-las aqui. Do mesmo sistema como foi feito anteriormente. Com pressão. Vamos plantar mais uma. Mais um chumaçozinho. Depois a gente faz uma seleção. A rúcula pode ser plantada um pouco mais junta. Quatro dedos, três dedos. Porque ela sobe, né? O desenvolvimento dela é vertical. A alface já é mais lateral, né? E você vai fazendo o plantio da rúcula desta forma aqui. O torrão está bastante úmido. Sempre não esquecendo de fazer uma certa pressão. E vamos plantando as rúculas. Mais junto, né? Um pouco mais junto. O solo preto, ele já está bem quente. O mormaço do dia. Não tem sol, mas o solo está quente. Ele absorve muito calor da atmosfera, do ambiente. Isso é bom nesses dias frios. Quando, para que haja um bom desenvolvimento da planta, você tenha no solo determinada umidade e calor. Então, as plantas vão se desenvolver. Elas vão criando... As raízes vão saindo do torrãozinho. E elas vão... Vão crescendo. E mais um pouco aqui. Mais um torrãozinho. Quanto à adubação, o solo já tem componentes orgânicos, já tem húmus bastante, já tem calagem. A gente fez uma calagem com um cal dolomítico. Você pode comprar isso nas empresas especializadas. Mas também tem um churume que você faz através da matéria orgânica que você libera na tua cozinha e na mesa. Os restos do teu almoço e do teu jantar. Então, mostro para vocês aí como é que é essa composteira que gera churume. Ela não gera húmus. Ela só libera o adubo líquido para você utilizar na tua horta. Esse é o equipamento que eu uso para transformar os restos da cozinha, frutas, cascas, comida, em matéria orgânica líquida. Em churume orgânico. Que eu utilizo para irrigar depois as minhas plantas. É a saída do churume. O churume é feito aqui num compartimento anterior, em superior. Aqui ó, são os restos da cozinha, né? Eles vão se liquefazendo e o líquido vai descendo para esse pote aqui do meio. Do meio aqui. E então, nós vamos extrair. E o pote de baixo é um suporte. Um suporte, um suporte, né? O pote do meio, então, como vocês podem ver. Esse suporte, então, ele vai... Tem uma torneira. Eu vou abrir a torneira. Vou abrir a torneira. Para soltar o churume. Esse churume, então, eu vou usar... Vou usar na minha... Na minha horta da terceira idade. Vou fechar assim, então, agora, o registro. Agora eu vou pegar esse... Esse churume aqui. E eu vou adicionar um pouco de água. Aqui eu tenho um tanque com peixes. Esse tanque é abastecido com água da chuva. Então, para não ter cloro misturado no meu churume, eu agora vou pegar aqui o pote, ó. Eu vou pegar um pouco de água. De água do aquário dos peixes. Assim, eu misturei com mais de 60% de água do reservatório dos peixes. Para levar para os meus canteiros, onde eu plantei as verduras. Eu estou agora com o meu pote com o churume diluído em água. E eu vou agora irrigar um pouco as plantas. Que foram colocadas aqui nesse pote. Então, como está dissolvido, diluído, o impacto do churume concentrado, ele não poderá, não prejudicará as plantas. Nós vamos agora mostrar a minha horta. Ela está começando a ficar mais forte, mais vistosa com a chegada do sol. Aqui estão os alfaces. Os gengibres, já perderam as folhas. Está aqui o gengibre. Olha aqui, olha que beleza. Está vendo o gengibre aqui? Gengibre, né? Mais gengibre aqui. Bastante gengibre. Tem mais um pouco. Aqui estão chegando as pimentas. Pimentão. Aqui tem um pote para receber mais solo e para plantio de novas mudas. Aqui estão as salsas. O pimentão. Lá atrás já vem um tomate. Eu fiz nos orifícios da drenagem. Eu coloquei uns ramos, uns galhos de hortelã. E assim eu faço uma ornamentação para os meus potes. E aqui embaixo eu tenho algumas plantas de flor. Que estão soltando os botões. Bastante caras essas mudas nas floriculturas. Mas você faz a própria muda se você quiser. E aqui está mais um chumaço dele. Hortelã saindo do pote. Muito bonito. Vocês vejam só. Aqui tem mais um outro saindo do pote. E assim terminamos este programa Ecologia em Ação de hoje. Esperando que vocês tenham aprendido alguma coisa. E penso eu que vamos para a terceira aula de horticultura. Até o próximo programa Ecologia em Ação. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.